Do querer, cabe em meu coração Me faz sofrer, faz que me mata e se não mata vem Descer no ar, pra iluminar as trevas e águas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés de um vencedor para ser um ser de sal de salmão rural Mas eu tô tão feliz, pois é que o amor atalha O mar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar, me dá teu calor Vem me fazer feliz, porque eu te amo Você deságua em mim e o oceano Me esqueço que a água é quase uma dor Eu sou sem viver Seja com o oceano Seja com o oceano Seja com o oceano Teus sinais que confluem na cabeça São os pés, mas por dentro te devoro Teu outro cara não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Teu outro cara não me diz exato quem tu és Seja com o oceano Seja com o oceano Seja com o oceano Seja com o oceano Sem pensar em nada fiz a minha vida Que te deu Sem saber dos dias que me faz morrer Sem saber de ti roubar a solidão Mas seja com o oceano Mas seja com o oceano Seja com o oceano Seja com o oceano Sem necessário Seja com o oceano Tem medo de me devorar você